Bom dia, seu presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas. Estamos todos alvoroços aqui na Assembleia hoje, porque acaba de acontecer aqui um verdadeiro furacão. Os deputados obstruíram a ordem do dia. O que isso significa? Que a grande maioria dos deputados estavam presentes, mas que obstruíram a ordem do dia para não votar projetos de lei do governo do Estado do Maranhão. Dentre esses projetos de lei, temos aqui um projeto de suma importância que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017. É importante que o governo do Estado, que o governador, que os secretários, recebam a mensagem clara da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Da insatisfação de muitos deputados para que os acordos sejam cumpridos e para que os trabalhos sejam efetivados. Vemos aqui insatisfações dos deputados em relação às suas bases e emendas parlamentares que não são liberadas para as suas bases. Prioridade na liberação de emendas para determinados deputados em detrimento de outros deputados, de outras bases, de outras regiões. O governo do Maranhão é o governo do Maranhão e não o governo de seus aliados. Hoje, estamos vendo aqui um recado claro, em alto e bom tom para o governo do Estado. Uma derrota da grande maioria dos deputados desta Casa. Uma derrota contra as injustiças contra a priorização de questões políticas e de politicagens. O governo de todos nós virou um governo de poucos. Não podemos aceitar isto e hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão toma uma atitude de independência, uma atitude de força e altura do que é um poder independente, um poder que tem a sua voz e que tem as suas atitudes. Deputado Adriano, se possível conceda uma parte. Vou lhe conceder uma parte, deputado Edilazo. Deputado Adriano, isso só mostra a fragilidade da base governista. O governador trata esta Casa sem o menor carinho, sem prestigiar, sem dar atenção, merecida a nós, que somos representantes do povo. E tudo tem um limite. E eu acredito que está chegando no limite a situação que os parlamentares aqui estão enfrentando, estão passando por esse governo comunista. e creio eu que esse momento que já vem acontecendo já há duas ou três sessões e que hoje foi explicitada porque os colegas estavam pegando falta e agora não, nós vamos ficar, não vamos pegar falta e vamos obstruir. Vamos mostrar a cara. e é isso que a população espera, é isso que nossos eleitores esperam e que essa primeira faísca de hoje se torne uma grande chama. Uma chama que nós possamos sim ser aquilo que toda a população espera. Independentes, que possamos fiscalizar o Executivo, que possamos cobrar o Executivo. E isso mostra cada dia como está sendo o governo Flavio Dino. Um governo fraco. Governo fraco politicamente. Governo fraco popularmente. E eu vou fazer um discurso na próxima semana falando justamente da fragilidade em todos os municípios do governo Flavio Dino a começar pelo município de Imperatriz e pelo município de São Luís. Muito obrigado, deputado Adriano. Muito obrigado, deputado Edilásio Júnior. E não me venha o governo do Estado do Maranhão, o governador, dizer que não tem recursos para pagar emenda parlamentar de deputados. Porque tem, e eu já provei inúmeras vezes nesta tribuna, que o governo do Estado tem recursos para enviar aos municípios do Maranhão. As minhas emendas parlamentares muitas delas para a área de saúde, para a área de infraestrutura, para a área de educação, para a área de cultura, para a área de esporte e lazer. Muitas dessas minhas emendas que estão aí e que não se vê nenhum sinal do governo de todos nós. Não há emenda para o deputado Adriano Sarney, a emenda para a população do Maranhão, para o povo do governo do Maranhão. E assim é com todos os deputados aqui. E eu já disse e já provei nesta tribuna que dinheiro e recurso tem. Mas aí fica essa história de fazer política com dinheiro público. Inaugurando praça, dizendo que praça de parceria entre governo e prefeitura. De quem é o dinheiro da praça? É do governo ou é da prefeitura? Que parceria mais esquisita é essa? Eu quero saber eu quero saber como é que opera essa parceria. Se inaugurou uma praça. O dinheiro que foi pra essa praça é da prefeitura ou é do governo do estado? Como é que essa parceria institucionalmente, legalmente, como é que ela existe? Pode o governo do estado, com o dinheiro do governo do estado, colocar o logo da prefeitura? metade é pago pela prefeitura outra metade é pago pelo governo do estado? Então, na época da via expressa poderia colocar lá o logo da prefeitura. Como se a prefeitura tivesse também construído e feito a via expressa. A quarta centenária, na época da Lagoa da Jânce, a Lagoa da Jânce. Nós precisamos entender e aqui eu estou, deputado, cafeteira que está presidindo aqui essa sessão. Eu estou aguardando o prazo final para o envio das informações do BNDES. O governo do estado vai ter que responder à mesa, diretora que solicitou as informações do BNDES, essas informações. Será que essa praça foi feita com dinheiro do BNDES e está colocando a prefeitura de São Luís aí no meio? Como parceira? Nós temos que saber como é que isso opera legalmente. se isso não é uma questão de força política, de poder político e econômico, o governador Flávio Dino tem que começar a priorizar os deputados desta casa. Os deputados dessa casa. Começar a liberar as emendas, começar a prestigiar os municípios em que os deputados aqui foram votados e que os deputados daqui têm a obrigação de mostrar serviço, independente de corrente política. E é isso, senhor presidente. Muito obrigado.